Eu estava na concentração, a gente tinha jogo, eu estava dormindo ainda, eu ia levantar para assistir e já tinha até passado, então me pegou de surpresa minha esposa me ligando, meu empresário, todo mundo amigo, todo mundo me ligando, me dando os parabéns e eu nem sabia que tinha sido convocado. Foi um susto, a gente acordei, já recebendo um monte de mensagem, parabéns, parabéns, claro que já veio na cabeça a seleção brasileira, tinha convocação, foi um susto, mas um susto bom. A gente sempre sonha, quando criança sonhar, vestir amarelinha, numa Olimpíada, nas Copas do Mundo, a gente sempre sonha, mas o sonho lá é sempre bem distante, a gente é pequeno ainda, mas eu, graças a Deus, estou realizando esse sonho de estar vestindo a camisa da seleção brasileira. É muito importante jogar com a nossa torcida, na nossa casa, então tenho certeza que a torcida vai nos apoiar até o final e isso vai nos dar cada vez mais força para ir em busca desse ouro. Só 18 jogadores, então é sempre bom ter jogadores que fazem mais de uma função. Eu estou à exposição do professor, onde ele me botar, vou tentar fazer o meu melhor, como sempre, e tem muitos jogadores assim aqui também na seleção. Tenho certeza que ao longo do campeonato aí, tudo que, as dificuldades que apareceram, o grupo vai conseguir passar por cima. A Maracanã tem muita história, né? Quando criança, via o Zico, os caras jogarem no Maracanã, já batia a emoção de olhar pela TV e poder jogar lá hoje. É uma emoção muito grande, ainda mais representando a nossa seleção brasileira. Então, procurar dar o melhor para conseguir essa medalha de ouro. Já estava sonhando já com o meu filho também e quando fiquei sabendo que minha esposa estava grávida, desde ali já começou o pai coruja, né? Então, ajudei a comprar o quartinho dele, o enxoval, ajudei minha esposa, então estou por dentro de tudo. Já estou sonhando com esse momento, né? De fazer um gol, poder dedicar para minha esposa e para o meu filho que vai nascer, né? Então, esse momento não sai da minha cabeça. Claro que eu penso primeiro em ajudar meus companheiros, mas se eu puder ajudar com o gol, vou ficar muito feliz por ser o primeiro gol do meu filho.